Bom dia, lindo. Bom dia, linda. Cara, o vídeo de hoje vai ser totalmente diferente do que vocês estão vendo aqui nos últimos meses. Eu queria conversar um pouco aqui com vocês, umas paradas. Inclusive sobre o futuro do canal e sobre várias coisas aí que vocês vão entender. Mas, acredite se quiser, vai rolar uma gameplayzinha comentada aqui. Coisa que eu não faço já tem muito tempo. Então, antes de começar, já se inscreve aí, já dá um like no vídeo e bora. Deixa eu botar os caras aqui. Parece aí, galera. Como é que muda? Muta. Não era só clicar em cima? Cara, deve ter mais de um ano que eu não jogo isso aqui. Multiplayer. Ah, porra. E, cara... É, tava com saudade já, hein? Ai, que delícia! Caralho. Mas, então, o vídeo de hoje é o seguinte. É... Eu joguei um campeonato hoje, campeonatinho da Dell. E algumas coisas me vieram à tona. Coisas que eu já sabia, mas, assim, não dava tanta moral, saca? E aí, eu achei que era um assunto que eu devia conversar com vocês, porque justamente tem gente que me acompanha aqui há muito tempo. E... Acho que vocês merecem saber dessas paradas, saca? Mas o que acontece? O canal, ele deu uma... Uma certa morrida. Bom, não foi de uma morrida, né? Mas... Tiveram vários e vários aspectos que contribuíram pro canal estar numa decrescente. Entendeu? A culpa não é só do conteúdo. O conteúdo é uma parte importante, mas tiveram outras coisas também. Mas o meu ponto principal aqui é justamente o conteúdo. E o que acontece? Eu dei uma estagnada, assim, muito fodida. Depois que lançou o Warzone. Porque, cara, eu gostei muito do Warzone. E, tipo assim, eu queria muito ser um dos caras mais picas, ser referência no cenário. E, mano, eu queria estar no topo, saca? Então, eu acho que eu acabei ficando um pouco obcecado com essa parada de melhorar, de estar no topo, de pegar uma gameplay fodida. E o que aconteceu? Eu acabei deixando o canal um pouco de lado. Entendeu? Eu não sei se vocês notaram, mas, assim... A frequência dos vídeos diminuiu. Certo? Qualidade dos vídeos caiu. Eu reparei isso depois de muito tempo. Coisa que eu prezava demais era a qualidade dos vídeos. Era trazer um conteúdo diferente. O canal acabou dando uma estagnada tão fodida... Que os vídeos viraram sempre a mesma coisa. Entendeu? E, tipo assim, hoje caiu minha ficha... De que forma? Eu joguei o campeonato... Eu já tava meio grilado com esses campeonatos, saca? Porque, tipo assim, eu sempre dediquei, sempre treinei e tal, mas eu não consigo chegar no nível dos caras. Entendeu? Por quê? Eu não sou pro player, mano. Eu não sou pro player. A minha ficha que caiu hoje é essa. Eu não sou pro player. Por que é que eu tô tentando jogar igual os caras que são pro player, saca? Eu não tenho esse tempo, essa dedicação toda pra virar pro player. Pra viver de campeonato desses trens, entendeu? Eu sempre tive outras coisas, saca? Pra fazer. Pensei a ficar mexendo com campeonato e tudo mais. Então, tipo assim, mano... Eu me perdi totalmente, saca? Nesses últimos meses. Eu acabei... Perdendo o rumo do canal, saca? O canal virou uma parada nada a ver. Virou repostagem de live. E, tipo assim, caiu minha ficha aqui. Isso não é legal, saca? Eu vou voltar a produzir conteúdo exclusivo aqui. Eu não sei. Talvez eu volte a jogar um multiplayerzinho. Multiplayerzinho é gostosinho, né? Bem chilling. Mas eu quero voltar com a variedade de vídeos que tinha. Eu não sei se vocês lembram. Quem é mais old aí... Lembra de como eram os vídeos, cara? Tinha vídeo de zoeira. Tinha vídeo de nuke. Tinha vídeo de dicas. Coisa que eu parei totalmente de fazer. E eu imagino que iria ajudar muita gente. Né? Tem muita gente aí que precisa de dicas. Muita gente que quer melhorar, não sabe como. Então, tipo assim... Eu tô fazendo esse vídeo aqui... Pra deixar vocês cientes de que... A minha ficha caiu. E eu quero voltar a dar uma moral fodida pro canal, saca? Eu, inclusive, tô com... Uma equipe aí que eu tô quase fechado. Não fechei ainda, mas é novidade. Se eu conseguir fechar... Eu vou avisar vocês aqui. Mas vai ser uma equipe que, cara... Vai ser sensacional. Vai editar pra mim. Vai fazer thumbnail. Vai fazer os carai... Tudo, mano. Monetização. E título de vídeo. Chamativo. E não sei o quê. E vai ser massa. Vai ser da hora. Se eu... Se eu fechasse e ficar tudo certinho... Aí eu vou avisar vocês. Inclusive... É uma equipe bem pica aí. Que vocês já... Estão familiarizados com alguns membros. Mas então... É... O que eu tinha pra falar era isso, basicamente. Saca? Eu só tô descrençado dessas paradas de campeonato. Eu... Eu fiquei assim numa paranoia de querer melhorar, melhorar, melhorar. E eu entrei num limbo. Que eu simplesmente parei de produzir conteúdo, saca? E aí... Isso acabou gerando... Uma queda muito expressiva nos números do canal. Se vocês forem analisar os últimos vídeos aí, vocês vão dar uma... Uma assustada. E não foram nem vídeos tão ruins assim, saca? Os últimos. Eu curti, pelo menos. Achei gostosinho de assistir. Mas... Sei lá. Só deu uma estagnada, saca? E... É isso. Agora eu vou tryhardar no conteúdo. Eu vou... Voltar a postar vídeos com uma frequência bem legal, né? A ideia é postar uns... Mais ou menos seis vídeos por semana. Tudo diferente. Tudo gravado. Vou gravar partida jogando, zoando. Vou gravar vídeo de dicas. Vou gravar react. Vou gravar um monte de coisa, véi. Vai ter muita, muita coisa mesmo. Então, eu só queria... Deixar vocês cientes disso. Comentem pra mim o que vocês acham. Comentem pra mim se vocês querem ver o retorno do multiplayer aqui no canal. Eu posso voltar por vocês. Vou voltar já no multiplayer. Tá? Eu volto. Eu volto. Eu prometo. Eu volto. E é isso aí, galera. Novos tempos vão vir aí. Daqui pro final do ano vai ser massa pra caramba, beleza? Então, me dá o seu feedback aí. O que você achou? Tamo junto. Valeu. Falou. E fui.